Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Nos meus olhos comecei a ver o mundo por olhos de Coraline Então mantei o mundo invertido Consegui entender que nada lá é divertido E mesmo assim o sofrimento deixa entredido Aqueles que oram e falam que são seus amigos É não, então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou lutar e me manter de pé? Sendo que isso aqui é a era da depressão Então aqui só é foco, forco e pé Tipo o foco, forco e pé, né? Mas percebi que, mano, cê voltou de ré E percebeu que eu faço nessa rima Fé em si que é Coraline Eu trouxe verso doce, Coralina Faz o freestyle, bom, que é improvisação Eu sou o rei do rock, eu dei do rock Eu sou Roberto Donson Enquanto faço freestyle na rhyme Sou Roberto Donson, você é o dono da Amazon Prime O cara que morre na arma, na boqueta Faz o verso que infelizmente cê morre pra caneta Infelizmente faço freestyle que nem colha É sangue na caneta, até correndo pela folha É louco, família Cê moleque tá demais E aí, pra hora a gente rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Big Z Diferentemente, barulhos pra quem gostou das rimas de Derek Derek 1 a 0, certo? E tudo que vai O BIT Esse BIT é pancado, é inseto Oh, 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 oh Deixa que se Pega Só os dois, só os dois É, levanta a mão pro outro Não me manda a boa situação Isso é a última fase Então vai Toma Toma Caralho Toma Conte o Luca Respiração Improvisação Faço com emoção E eu sou Um MC que tá aqui que vai descer a sua cara no chão Cécozão e eu bebebi Porque rimando eu sou MC Cê vai se fuder É que minhas irmãs se multiplicam MC São MMC Será que cê deu pra entender ou não? Porque você cai no chão E hoje na batida acabo com tua vida Porque rimando cécozão Então percebeu que eu faço verso? É essa tempronização É que como se fosse uma caveira Tua pega fogo e tá na minha mão O sangue começou a escorrer Mas sabe por que eu sou cruel? Eu contei minha história pra minha caneta Que coincidente ela chorou no papel Hein? Acho que cê não pegou Pois agora que improvisaram Eu fiz o verso cê deu até a caveira E só a cova que cavaram Acho que cê não foi um tendenia Se eu disser por isso o verso que é nosso a mais um Você é MMC Eu sou MDC Não sou um divisor comum Só que eu divido MC comum Eu vou te explicar É porque MDC Você é MC de te visitar Ou de dubitar Ou de dar de vá Vou falar É uma questão de você sim te visitar Mas então pode pá Por isso agora que eu vou explicar Eu vou chorar sangue no meu papel Não no boleto Porque tem que dar conta pra vagar Palminha, cê Gente, ouvir a rima Certo, família Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dereck Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Big Z Vamos gritar alto pra um só, certo Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dereck Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Big Z Claro e evidente Dereck e Tchulala, certo Parabéns, Tchulala É isso